MEUS CAMONES ANGOLANO NERVOSO AS NOTÍCIAS AQUI NÃO PARAM ESTARÁIS SEMPRE INFORMADO NO CANAL ANGOLANO NERVOSO TV AS NOTÍCIAS DE TODO O MINDO ISTO TAMBÉM É NOTÍCIA ISTO TAMBÉM É NOTÍCIA MANOS E MANAS É MESMO ISTO QUE VOCÊ ESTÃO A VER DO NOSSO ESTÚDIO ANGOLANO NERVOSO TV MANDAMOS ESTA IMAGEM PARA TODO O SER HUMANO VER COMO SE PROTEGER DSTE NOVO CORONAVÍRUS ENTÃO O ANGOLANO NERVOSO AGRADEÇA A TODOS QUE VÃO ESTAR DE OLHO A VER ESTE VÍDEO E TAMBÉM AGRADECEMOS QUE ESPALHEM ESTE VÍDEO PARA TODO O SER HUMANO PARA ESTAR PROTEGIDO DSTE NOVO CORONAVÍRUS MÁS 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.